Há muito tempo eu ouvi dizer que o mundo um dia ia se acabar Mas esse mundo se acaba pra quem tem seu lugar Há muitos livros que eu ainda não li, mas eles ficam no mesmo lugar E na justiça verdade não encontrou o seu lugar Com esse lindo que meu, com os nossos pós, parece amor Humanamente o verde não tem mais sabor, livre valor Mas a semente do verde ainda pode notar Há muito tempo eu ouvi dizer que o mundo um dia ia se acabar Mas certas raças de hoje nem merecem o ar Há muitos lances que eu ainda não fiz Se vou fazer não sei explicar Os jovens caras pintadas não podem mais parar Com esse clima de nervos não se faz mais amor Humanamente o verde não tem mais sabor, livre valor Mas a semente do verde ainda pode notar Música Fim Música Música Sonhando na América Latina eu fui parar em uma ilha Música Onde eu fui parar? Que país é esse? Onde eu fui parar? Que país é esse? Onde eu fui parar? Que país é esse? Música 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 Música